Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Fala-fala-fala-fala-fala Era leque e ferra-fala Fazendo o barabare Barabarabara Perê-perê-perê Barabarabara Perê-perê-perê Era o equipe raro Fazendo o barabare Perê-perê-perê Perê-perê-perê O que você vai? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.